Essa aldeia é a chave mestra que desencadeia A planta certa que sempre semeia Eu vivo essa porra e por isso eu vou sonhar Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda, vai da merda, vai Vai da merda, vai Família, por favor, tá muito apertado aqui galera Vocês gostam de ficar agarradinho, um sarrando o outro, é modinho agora Vamos galera, cinco passos pra trás, todo mundo Cinco passos pra trás, vai Vamos, vamos, vamos Não galera, é sério, por favor, por favor Vamos enganar Fechou, fechou, fechou Quem começa? Gastação, clima mesmo e foda-se 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 Eu trabalho, cê tá olhando pra mim, eu tô até desviando Caralho, com seu nariz cê tá tentando me atacar Sei lá, eu posso até pensar se assistir Netflix Pra desviar só o tiro do Matrix, sei lá Eu fico até pensando, é um bagulho bem louco Aqui cê tá fanguando, porque minhas imas que vão pelos ares Aqui entra na Castelo, sai na Raposo Tavares Ô louco! Ô louco! Ô louco! Ô louco! Vai ganhar quem entrevista, certo mano? Ô? É soro mano, aê! Eu conheço soro do hospital, e eu te bato na aldeia Falando em soro, eu trouxe o rap na veia Ô, sua ideia feia, irmão vai ganhar ideia Não gracinha na aldeia Quem é ser Rio de Janeiro, esse idiota Quem nasceu pra ser paulista nunca vai ser cariota Para de tocar, eu sou o otário Você vai se ferrar Demorou rimando por inteiro Você vai pro nacional representar o Rio de Janeiro Só se for, vai tomar no seu com o amigão Deixa eu fazer o freestyle e agora eu tô a milhão Raposo, Tavares, Cristian e Leozinho Tô de dois atalhos, o rap é o seu caminho Você tá fingindo ao meu round? Você acha mesmo que eu vou perder pra essa bosta de round? Demorou você é um tonto Eu gosto de improviso, não MC decorado que vem com round pronto Rapaz Barulho para as imãs do Cristian Barulho para as imãs do Leozinho No Leozinho, Leozinho recomeça Ei, ei, vem geral na mesma fase Ei, 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 ei É um matador de carioca, mal demente É bom contra o carioca, porque sempre treme na minha frente Eu não queria ser tão sincero As últimas que eu batalei, as duas foi dois a zero E outra, tá de brincadeira As duas foram, hoje é a terceira Aê, você não entendeu no sorriso Aprendeu como ganha de decorada com improviso Aê, o cara trouxe o round pronto Vai se fuder, irmão Você é muito tonto Não adianta cê falar da Raposo Tavares Minhas linhas tão nos altos e paquelas tão nos ares Você zumbi nos palmares, não Cê é Walking Dead Por isso que agora cê vai ficar em bed Rimando agora, esse é o motivo Falando em Walking Dead O seu flow é de um morto vivo Esse que é o motivo Eu sou criativo Cê quer me ganhar, então começa o incentivo Ele quer falar de Rio de Janeiro Tá suado Gastação, rimada de guima, mano Não critica o meu estilo Aê, ei, ei Suave, ó Suave, ó Suave, ó Não vou mudar não, mano Aê, aí Você quer criticar meu estilo? Pode crer Só critica porque cê não consegue fazer Você paga a estação pra você é um problema Exige criatividade grande pra sua mente pequena A gente pensa, calma Sinceramente hoje eu te mato Até vai ter trauma Falou do Rio de Janeiro, eu sou o playboy Olha, nego, tremo, o nariz não parece a ponte Rio-Niterói Carrão, é o que que eu tô pensando? É um bagulho bem louco Aqui cê tá panguaro Você falou que contra você o Christian treme Olha o cabelinho dele Da Mariana Rimene, sei lá O que que cê quer fazer? Sinceramente, truta Aqui eu vou debater Você falou um bagulho das duas últimas batalhas Sinceramente, aqui você deu falha Porque você aqui não arrasa A mais importante, eu ganhei o seu pau no cu A placa da Liga Zéó tá lá em casa Terceiro! 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 Ei! Vai! Ei! Vai gerar! Ei! Gerar aí! Wow, wow, wow Wow, 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 wow Você que ela marcou lá no meu flow Sinceramente tu tá aqui, eu vou dar um show Você tá tentado, é um clou da hora aqui, olha que coisa louca Só que não consegue, seu cabelo enrosca na sua boca Você quer brincar de título, demoral aqui, sem dó Ele vem jogando na cara, nossa, você tem a Liga Zé Então vamos brincar de título, sua cara é feia Tenho dois Santa Cruz, um Museu e dez Alteia É, 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 é Sinceramente, agora o brilho aqui eu reajusto Da hora, tem várias batalhas Me diz qual resultado foi justo É sério, sinceramente, dito a pau no cu Já era sinceramente e hoje não deu pra tudo Eu não queria ser tão sincero Qual resultado foi justo Aquela 5 lá que você perdeu de 2 a 0 É ser alto, caralho Para de reclamar da patéia e só faça o seu trabalho Você ganhou o museu, da hora, legal Sinceramente, você falou no instrumental Ele ganhou o museu, olha que legalzão Os cara de lá falou que foi a pior edição Os cara falou que foi a pior edição E você foi pra lá e você nem foi campeão Esse aqui é o carioca, eu não emponho Você ganhou a batalha, tanto que sim Dentro do seu sonho Eu nem colei lá, por isso que eu não ganhei Sinceramente, truta, aqui eu não ensinei Hoje da aldeia eu vou ser o campeão Tenta na semana que vem vir tirar meu cinturão Ah, eu não vou tirar o seu cinturão Como é que eu vou tirar um bagulho que você nem tem Se você nem foi campeão Eu sou doente do caralho Agora você tá de pose Eu não tenho 10, eu tenho 11 Hoje eu ganho 12 Cala a boca, eu mando diante o povo Sinceramente, aqui eu já falo de novo Mando diante o povo Você tira meu cinturão pra minha calça cair Porque é folgado e você vem aqui Babar meu Não é cinturão não Esse que é o intuito Você tá mais pra cinto Não ganhou, eu sinto muito Sem verdade, é só passar do rima feia Então vai com os caras do tanque Que eu te espanquei na aldeia Ai, Jesus Meu pai, Alá Você corta o coração do pai Vamos lá Barulho para cima do Acrícia Barulho para cima do Leozinho 2 a 1, Leozinho